Sessão ordinária número 16 De 19 de setembro de 2023 Havendo coro legal Invocando a proteção de Deus Declaro aberta essa sessão ordinária Convido o secretário Da mesa vereador Eder Willers Milani Para fazer a leitura de um texto Da Bíblia Sagrada Pela honra de vosso nome Salvai-me meu Deus Por vosso poder Fazei-me justiça Ó meu Deus, escutai minha oração Atendei as minhas palavras Pois homens soberbos Insurgiram-se contra mim Homens violentos Odeiam a minha vida Não tenha Deus em sua presença Discussão e aprovação Da ata número 015 Barra 2023 Da sessão ordinária do dia 5 De setembro de 2023 Em discussão Em votação Os vereadores que concordam com a ata Número 015 Barra 2023 Permaneçam como estão Os que discordam Levante-se Aprovado por unanimidade Passaremos para a primeira fase da sessão Convido o assessor jurídico Para que faça a leitura Das correspondências recebidas E das proposições a serem apreciadas Ofício número 189 Barra 2023 Nova Boa Vista 15 de setembro de 2023 Assunto Encaminhamento dos projetos de lei Excelentíssimo senhor presidente Ao cumprimentá-lo Venho pelo presente Encaminhar em anexo Os projetos de lei Número 084 085 Barra 2023 De autoria do Poder Executivo Municipal Para apreciação dos nobres vereadores Em regime de urgência Na sessão ordinária Agendada para o dia 19 de setembro de 2023 Contando com a costumeira atenção De vossa excelência E seus pares Na apreciação e aprovação Das proposições apresentadas Pedindo pelo regime de urgência Em vista de suas importâncias E interesse público Atenciosamente Daniel Talheimer Prefeito Municipal Ofício número 190 Barra 2023 Nova Boa Vista 19 de setembro de 2023 Assunto Encaminhamento dos projetos de lei Excelentíssimo senhor presidente Ao cumprimentá-lo Venho pelo presente Encaminhar em anexo O projeto de lei Número 086 Barra 2023 De autoria do poder Executivo Municipal Para apreciação Dos nobres vereadores Em regime de urgência Na sessão ordinária Agendada para o dia 19 de setembro de 2023 Contando com a costumeira atenção De vossa excelência E seus pares Na apreciação e aprovação Das proposições apresentadas Pedindo pelo regime de urgência Em vista de sua importância E interesse público Atenciosamente Daniel Talheimer Prefeito Municipal Recomendação Número 008 Barra 2023 De 19 de setembro de 2023 Os vereadores Infraassinados Com assento Nesta casa legislativa Solicitam Que seja encaminhado Ao poder executivo Municipal O seguinte pedido De providência Que o poder executivo Municipal Realize estudo De viabilidade Para aumentar O valor De incentivo A produtores rurais Instituído Na lei municipal Número 1822 Barra 2017 Que dispõe Sobre o programa De incentivo A produtores rurais Do município E da outras providências Que desde sua criação É o mesmo Qual seja 0,08 reais 0,008 reais Para cada litro De leite Declarados Com nota E contranota Do bloco De produtor rural Que o poder executivo Ofereça gratuitamente Vacinas de brucellose E testes De tuberculose animal Para os produtores Rurais Do município Justificativa Justifica-se A presente Recomendação Tendo em vista Que os aumentos Sucessivos Dos preços Da alimentação E também Pela crise Que essa cadeia Produtiva Está sofrendo Que torna Cada vez mais Difícil a manutenção Das atividades Que são fundamentais Para o município De nova boa vista Produzir mais alimentos E com cada vez Mais qualidade Outro sim O pedido Para oferecimento De vacinas De brucellose E testes De tuberculose animal Se dá em apoio Ao Programa Nacional De Controle E Erradicação Da brucellose E da tuberculose animal Instituído em 2001 E revisto Pela Instrução Normativa SDA Nº 10 De 3 De março De 2017 O programa Tem por objetivo Reduzir a prevalência E a incidência Dessas doenças Em bovinos De bubalinos Visando Erradicação São adotadas Diversas medidas sanitárias Entre elas A vacinação De fêmeas buvídeas Entre os 3 E 8 meses de idade Além do controle Do trânsito De animais Para certificação De propriedades livres De brucellose Ou de tuberculose O município De nova boa vista Conta com diversas Propriedades rurais Com uma média Total estimada De 500 animais Na faixa etária Dos 3 a 8 meses Que necessitam vacinação Atualmente O custo Por um animal É de aproximadamente R$ 25 Para a vacina De brucellose E de R$ 70 Para teste De tuberculose Quando necessário Em caso De transferência De propriedade Esses custos Atualmente De inteira responsabilidade Dos produtores Encarecem a produção E dificultam As atividades Uma vez Que as propriedades Que não estiverem em dia Com as vacinas E testes Não podem comercializar Animais E nem o leite Produzido Conforme a legislação Por esses motivos Solicitamos ao Poder Executivo Um estudo Para verificar A possibilidade Viabilidade De oferecer Vacinas de brucellose E testes De tuberculose Animal Gratuitamente Aos produtores Garantindo Menores custos De produção E viabilizando A realização De cada vez mais Investimentos Nas propriedades Gerando renda Para o município Certo de contar Com o vosso Produtendimento Desde já Agradecemos Sala das Sessões Alfredo Ivo Lille 19 de setembro 2023 André Bar Vereador Da bancada Do PP Fernando Lille Vereador Da bancada Do PP E Marta Andréa Simontums Vereadora Da bancada Do PTB Senhor presidente Podemos inverter A ordem Do dia Só que Põe em votação Coloca em votação O pedido Verbal Do vereador Eder Willers Milani Os vereadores Que concordam Permaneçam Como estão Os que discordam Levantam Aprovado Aprovado Por unanimidade Atendendo Ao pedido Formulado Pelo vereador Eder Willers Milani O qual Foi Submetido Ao plenário E aprovado Pela unanimidade Dos vereadores Presentes Com base No artigo 118 Parágrafo Único Da resolução Nº 065 De 28 De dezembro De 2001 Regimento Interno Desta Câmara De vereadores Determina A inversão Da ordem Do dia De modo Que Inicialmente Serão apreciadas As proposições Desta Sessão Ordinária E após Será concedido O uso Da palavra Aos vereadores Inscritos Passamos Para a segunda Fase Da sessão Ordem Do dia Solicito Ao assessor Jurídico Para que faça A leitura Do projeto De lei Do executivo Nº 080 Barra 2023 Projeto De lei Nº 080 Barra 2023 De 31 De agosto De 2023 Dispõe Sobre as diretrizes Orçamentárias Para o exercício Financeiro De 2024 Mensagem Justificativa Do projeto De lei Nº 080 Barra 2023 Excelentíssimo Presidente Nobres Vereadores Encaminhamos Para apreciação Deste poder Legislativo Municipal O anexo Projeto De lei Que dispõe Sobre as diretrizes Para a elaboração E execução Da lei Orçamentária De 2024 Em cumprimento Ao disposto No artigo 165 Parágrafo Segundo Da Constituição Federal De 1988 A Constituição A Constituição No advento No advento Da lei Complementar Nº 101 De 4 de maio De 2000 A lei De responsabilidade Fiscal A LDO Tornou-se instrumento Importante Na condução Da política Fiscal Do governo Estabelecendo As metas Fiscais De cada exercício Financeiro Neste sentido Deverão ser Estabelecidos Pela LDO Mecanismos Como a limitação De empenho Das despesas Aprovadas Na lei Orçamentária Anual A serem aplicadas Aos poderes Compete A LDO Também Explicitar A margem De expansão Das despesas Obrigatórias De natureza Continuada Bem como Avaliar Os riscos Fiscais E a situação Atuarial E financeira Dos regimes Geral De previdência Social E próprio Dos servidores Públicos Além de outros Fundos E programas Dessa natureza No que tange As prioridades E metas Para a administração Pública Inclui-se O anexo De prioridades E metas Em consonância Com as prioridades Estabelecidas Na lei 2.242 Barra 2021 Plano Plurianual 2022 Barra 2025 E suas alterações O projeto Destaca também O estabelecimento De metas Fiscais A prévia Avaliação Dos potenciais Riscos Fiscais Bem como A fixação Dos critérios Para a limitação Dos empenhos De movimentação Financeira E as condições De expansão Das despesas Obrigatórias De natureza Continuada No que tange As despesas De pessoal Do executivo Considerou-se O cenário Fiscal vigente Manteve-se O regramento Similar Ao constante Da LDO 2023 Cabe reiterar A importância Do presente Projeto De lei Para o estabelecimento Do regramento Necessário A elaboração A aprovação E execução Da lei orçamentária De 2024 E a consolidação De bases Fiscais Necessárias Ao alcance Do crescimento Sustentável Do município Ao dar cumprimento As prescrições Dos referidos Diplomas legais Reafirmamos Nosso compromisso Com a responsabilidade Fiscal Traduzida Na busca Do equilíbrio Das contas Públicas Condição Fundamental Para impulsionar O desenvolvimento De nosso município Nesse contexto Submetemos A consideração De vossas excelências O referido Projeto de lei Que dispõe Sobre as diretrizes Para a elaboração E execução Da lei orçamentária De 2024 Esperamos Contar Com o apoio Desta casa Legislativa Reiteramos Protestos De elevada estima E distinta Consideração Permanecendo Ao inteiro Dispor Para os esclarecimentos Que se fizerem Necessários Atenciosamente Kleber Badim Prefeito municipal Em exercício Coloco o projeto Em discussão Os pareceres jurídico E das comissões São favoráveis Em votação Vereadores Que aprovam O projeto Lei do Executivo Número 080 Bar 2023 Permaneçam Como estão Os que discordam Se manifestem Colocando-se em pé Declaro o projeto Aprovado Por unanimidade Presidente Podemos fazer A votação Em bloco Do 8.4 E 8.6 Coloco Em votação Ok Aprovado Por unanimidade Solicito Ao secretário Da mesa E ao assessor Jurídico Para que façam A leitura Do projeto De lei Executivo Número 064 084 Barra 2023 E 086 Barra 2023 Projeto de lei Municipal Número 084 Barra 2023 Abre créditos especiais No orçamento Do município Indica recursos E dá outras providências Justificativa Do projeto De lei Senhor Presidente Senhores vereadores Apresentamos O incluso Projeto de lei Afim de que mereça A apreciação Análise E aprovação Dos integrantes Desta colenda Casa Legislativa Trata-se De abertura De crédito Especial De excesso De arrecadação No recurso 1755 A natureza De despesa De equipamentos Na Secretaria Municipal De administração Obras E assistência Social Também A abertura De crédito Especial De excesso De arrecadação No recurso 1660 Sobre o recurso 05 Na Secretaria De assistência Social A natureza De despesa De equipamentos Material de consumo E serviços De terceiros Pessoas Jurídicas E também A abertura De crédito No recurso 1660 Sobre o recurso 02 Em equipamentos Na Secretaria De assistência Social A abertura De crédito Na Secretaria Municipal De educação Se refere A equipamentos No recurso 1550 Do exposto Colocamos A apreciação Dos nobres Vereadores Eu apresento Projeto De lei Contando A unânime Aprovação Em regime De urgência Atenciosamente Daniel Prefeito Municipal Projeto De lei Municipal Número 086 Barra 2023 De 19 De setembro De 2023 Abre créditos Especiais No orçamento Do município Indica recursos E da outras Providências Justificativa Apresentamos O incluso Projeto De lei A fim De que mereça A apreciação Análise E aprovação Dos integrantes Desta colenda Casa Legislativa Trata-se De abertura De crédito Especial Na Secretaria Municipal De obras Serviços Urbanos E trânsito No projeto Atividade Da manutenção Da segurança Na natureza De despesa De serviços De tecnologia Da informação Do exposto Colocamos A apreciação Dos nobres Vereadores O presente Projeto De lei Contando Com a unânime Aprovação Em regime De urgência Atenciosamente Daniel Talheimer Prefeito Municipal Coloco Os projetos Em discussão Os pareceres Jurídico E das comissões São favoráveis Em votação Vereadores Que aprovam Os projetos De lei Do executivo Número 084 Barra 2023 E 086 Barra 2023 Permaneçam Como estão Os que discordam Se manifestem Colocando-se em pé Declaro o projeto Aprovado Por unanimidade Solicito O secretário Da mesa Para que faça A leitura Do projeto De lei Do executivo Número 085 Barra 2023 Projeto De lei Número 085 Barra 2023 Abre créditos Suplementares No orçamento Do município Indica recursos E da outras providências Mensagem justificativa Do projeto De lei Excelentíssimo Presidente Nobres vereadores Apresentamos o incluso Projeto De lei Afim de que mereça Análise E aprovação Dos integrantes Desta colenda Casa Legislativa Trata-se De proposição Que visa Adequar o orçamento Municipal Para que se possa Atender a demanda Das atividades Do ano De 2023 No qual As suplementações Serão No gabinete Secretaria Municipal De Finanças Secretaria Municipal De Educação E Secretaria Municipal De Assistência Social Demonstrado Nas naturezas De despesas Para atender A demanda Das mesmas Do exposto Colocamos a apreciação Dos nobres vereadores O presente Projeto De lei Contando com a unânime A aprovação Com o regime De urgência Atenciosamente Daniel Talheimer Prefeito Municipal Coloco O projeto Em discussão Os pareceres Jurídico E das comissões São favoráveis Em votação Vereadores Que aprovam O projeto Do lei Do executivo Número 085 Para 2023 Permaneçam Como estão Os que discordam Se manifestem Colocando-se Em pé Declaro O projeto Aprovado Por unanimidade Solicito O assessor Jurídico Para que faça A leitura Do projeto De lei Do legislativo Número 007 Bar 2023 Projeto De lei Do poder Legislativo Número 007 Bar 2023 Institui No calendário Oficial Do município De Nova Boa Vista A semana Municipal Da pessoa Com deficiência Intelectual E múltipla E da outras Providências Justificativa O objetivo Desta proposição É regulamentar As ações Promovidas Pelo poder Público Voltadas A pessoas Com deficiência Intelectual E múltipla As ações Visam A promoção De atividades Sobre a temática Das deficiências Promover Espaços De discussão E reflexão Relacionados A inclusão E a plena Participação Da pessoa Deficiente Na sociedade Voltadas A geração De oportunidades De trabalho Esporte E lazer Além do debate Sobre políticas Públicas Voltadas A integral A atenção A estas pessoas O dia O dia nacional De luta Da pessoa Portadora De deficiência É celebrado Em 21 de setembro Instituído Pela Lei Federal 11.133-2005 Em 2015 Foi promulgada A Lei Federal 13.146 Que instituiu A Lei Brasileira De inclusão Da pessoa Com deficiência Que cria Mecanismos Para assegurar E promover O exercício Dos direitos E das liberdades Fundamentais Da pessoa Com deficiência Por fim A Lei Federal 13.585 Barra 2017 Instituiu A Semana Nacional Da Pessoa Com deficiência Intelectual E Múltipla A ser comemorada De 21 a 28 de agosto De cada ano Assim Esta proposição Também visa A inserção No arcabouço Legal municipal Da referida norma Oportunamente Informo Que maiores Considerações A respeito Serão feitas Em plenário Quando da apreciação Da proposição E suposto Apresento Este projeto De lei Para que os nobres Vereadores Analisem E votem Favorável Ao mesmo Certo Da compreensão De todos Renovo Cordiais Saudações Sala Sessões Alfredo Ivo Lilo 19 de setembro De 2023 Jonathan Luiz Pelens Vereador Da bancada Do MDB Coloco O projeto Em discussão Os pareceres Jurídico E das comissões São favoráveis Em votação Vereadores Que aprovam O projeto De lei Do legislativo Número 007 Barra 2023 Permaneçam Como estão Os que discordam Se manifestem Colocando-se em pé Declaro o projeto Aprovado Por unanimidade Solicito ao secretário Da mesa Para que faça A leitura Do projeto De lei Do legislativo Número 008 Barra 2023 Projeto de lei Projeto de lei Do legislativo Número 008 Barra 2023 Torna obrigatório Torna obrigatório Aos estabelecimentos Privados E públicos Do município A colocar De forma Visível Placas De atendimento Prioritário Com o símbolo Mundial Da fibromialgia Justificativa Do projeto De lei A fibromialgia É uma das doenças Cereumatológicas Que afeta a musculatura E causa dor Intensa Nesse sentido A necessidade De prestar Atendimento De forma mais Adequada A essas pessoas Como Versa A carta Política Em seu artigo 196 A saúde É um direito De todos E um dever Do Estado Garantindo Mediante Políticas Sociais E econômicas Que visem A redução Do risco De doenças E outros Agravos E pelo acesso Universal E igualitário As ações Para sua promoção Proteção E recuperação Diante De tal situação E no dever De dar uma prestação Legislativa A comunidade Vem através Desse projeto De lei Prestar a essas pessoas A dignidade Necessária Para que possam Minimizar A desigualdade Causada Por esta síndrome Desta forma Presento Esta proposição Pelo que se pugna Por sua aprovação E posterior sanção Do Poder Executivo Municipal Sala das Sessões Alfredo Ivo Liu 19 de setembro De 2023 Jonathan Luiz Pelens Vereador Da bancada Do MDB Coloco o projeto Em discussão Os pareceres jurídicos E das comissões São favoráveis Em votação Vereadores que aprovam O projeto De lei Do Legislativo Número 008 Para 2023 Permaneçam como estão Os que discordam Se manifestem Colocando-se em pé Declaro o projeto Aprovado Por unanimidade Solicito O assessor Jurídico Para que faça Leitura Do projeto De decreto Do Legislativo Número 003 Barra 2023 Acolhe o parecer prévio Do Tribunal de Contas Do Estado Referente ao processo De contas De governo Relativo ao exercício De 2020 Do Poder Executivo Municipal De Nova Boa Vista De responsabilidade Do Sr. Daniel Talheimer E da Sra. Vanille de Vaucdalsin Artigo 1º Fica aprovado O parecer prévio Favorável Do Tribunal De Contas Do Estado Sob o número 21.929 Referente ao processo De contas De governo De responsabilidade Do Executivo Municipal De Nova Boa Vista Constante do processo Autuado Sob o número 0007090200 barra 20 Traço 6 Relativo ao exercício De 2020 De responsabilidade Do Sr. Daniel Talheimer E da Sra. Vanille de Vaucdalsin Artigo 2º Este decreto legislativo Entre em vigor Na data De sua publicação Sala das Sessões Alfredo Ivolil 19 de setembro De 2023 Autoria Comissão De Orçamento Finanças E Infraestrutura Urbana e Rural Coloco o projeto Em discussão Os pareceres Jurídico E das comissões São favoráveis Em votação Vereadores Vereadores que aprovam O projeto De decreto Do Legislativo Número 003 Barra 2023 Permaneçam como estão Os que discordam Se manifestem Colocando-se em pé Declaro o projeto Aprovado por unanimidade Passamos para a terceira fase Da sessão Grande expediente Esse espaço é reservado A palavra livre E cada vereador Possui um tempo De dez minutos Concedo a palavra A palavra aos vereadores Inscritos Concedo a palavra Ao vereador Jonathan Luiz Pellens Boa noite a todos Boa noite presidente Ricardo Assessor Marcos Boa noite seu Hildo Pessoal que nos assiste Pelas redes sociais Primeiramente Agradecer Pela aprovação Dos projetos Que Propus a essa casa Respeito ao projeto Do pessoal Com fibromialgia Eu acho que é um É um pouquinho De consideração A eles Em questão Principalmente Em prioridades Uma questão Bem simples É fila de banco Por exemplo O paciente Que tem bastante dor Crônica Talvez tem que ficar Na fila de banco Um bom tempo Para ser atendido Então ele tem Essa preferência E assim por diante Por outros Estabelecimentos também E a questão Da semana Da pessoa com deficiência Já existe A semana nacional Mas é Para aprimorar A questão do município Que a gente O município Sempre foi parceiro Da APAI Por exemplo Mas eu creio Que possa ser feito Algo dentro do município Em parceria com a APAI Valorizando um pouco mais Essas pessoas Com deficiência E mostrando aos outros alunos Por exemplo E a população em geral Como é viver Com deficiência Que a gente pode Poder viver em sociedade Tendo essas deficiências E sendo parceiro Tanto escola Como município E população E aproveitando também Falando em saúde Hoje então O nosso SUS Está de aniversário O SUS Foi criado No dia 19 de setembro De 1990 Então está completando Hoje 33 anos E eu copiei Alguns relatos Aí Um pouquinho Do que o SUS Representa Hoje né Hoje Sem dúvida O SUS É uma É uma vitória Do povo brasileiro É Eu sei que Os anos atrás Eu nem nascido Era O Neuri Como um pouquinho Mais experiente Já deve saber Que não tinha SUS Né Quem dependia de saúde Ou tu pagava Ou tu moria Né Literalmente era isso aí Então Era particular É Sei até que o senhor Já foi um dos que Muito fez viagens Para pessoas da saúde Né Eu sei que Conversando com a população A gente ouve esses relatos Né Assim como outras pessoas Da comunidade Também faziam isso Né Se deslocavam Com seus carros próprios Para Sarandi Para Passo Fundo Para Porto Alegre Aonde que fosse Né E o pagamento Era tudo particular Então realmente É uma vitória Do povo Né E o SUS É o primeiro sistema Público de saúde Do nosso país E é um dos maiores Do mundo Apesar de ainda não ser Não ter uma eficiência Assim né Que a gente gostaria Que fosse melhor Mas nesse mundo afora Tem lugar que é bem pior Que não tem ainda Esse sistema de saúde Então graças a Deus Aqui a gente já pode Usufruir disso Bom o SUS Em resumindo Ele garante a saúde A todos no país E para todos Entenda-se isso Que são diversas Né As diversidades E tudo mais As necessidades Que eles tem que atender Integralmente Né Então por isso É um sistema muito complexo Que hoje a gente vê O que mais aumenta É tipos de doença Diferente Né Cada vez aparece Uma doença nova E o SUS tem que ir Se adequando a isso aí E tudo isso Gira em torno De um custo Né Então a gente sabe Que o SUS Infelizmente hoje Ele não tem nenhum Modelo de financiamento Que banque o sistema Integralmente Para poder Atender a toda A população Com uma agilidade Como a gente gostaria Que fosse E com o passar dos anos A pobreza aumenta A população aumenta E a qualidade de vida Tem piorado E isso tudo Recai Sobre o SUS também É Para finalizar Então Como Tivemos antes aí As Colocações da Silvana É Graças a Deus Nosso município Então Aumentou aí De novo No livre 20% Investem em saúde Do livre Fora A parceria Que tem Via federal E estadual E convênios Então isso demonstra Que o nosso município Está num caminho Muito bom Né O nosso município Vem numa crescente De saúde Muito boa Creio que É de invejar Outros lugares aí Que não tem Esse atendimento Que o nosso município tem E para finalizar Então É Então Para parabenizar A nós todos Gaúchos Que amanhã É 20 de setembro Mais uma vez Estamos aí Pelhando Tivemos Últimos dias Algumas tragédias No estado Mas Isso deu para mostrar Que o nosso povo Não se entrega Nosso povo Veio de guerras Veio de Batalhas De revoluções E continua dando Exemplo de garra Dedicação E o nosso povo Briga E luta muito Pelo bem estar Dos nossos irmãos Entre irmãos A gente se ajuda Muito Nosso estado E isso Nos deixa orgulhoso Era o que tinha Para hoje Muito obrigado Concedo a palavra Ao vereador Neuri Stagmei Uma boa noite a todos Quero cumprimentar O senhor presidente Ricardo Nobres colegas Vereadores O assessor jurídico Dessa casa Marcos Ao vereador Hildo Que se faz presente E cumprimentar A todos Que nós Acompanham Através Das redes sociais O nosso trabalho Aqui nessa casa Eu estive conversando Com Vários Munícipes Pessoas De fora Do nosso município Também E Consegui Perceber Uma situação Que está Se criando Em nosso país Uma crise Que está Vindo aí Uma crise Que É De uma Precupação Muito grande São Empresas Fechando Pessoas Que Empresas Tradicionais Que estão Fechando E Pessoas Que estão Ficando Sem Trabalho Estamos Vendo No agro Uma coisa Que Não fecha Eu Entendo Que um governo Queira Dar de comer As pessoas Com preço Menor Mas Convém Salientar Que Se Não cuidar Daquelas Pessoas Que produzem Não adianta Querer Com dinheiro Não consegue Comprar Os próprios Alimentos Porque vão Deixar De produzir Nós temos Estatísticas Que Não mentem Hoje O agricultor Que Plantou Trigo Já tem Uma situação Difícil Até pela Situação Climática Que Não é muito Boa Para O clima Nós vimos Aí O trigo O valor Da saca Do trigo Descambando E A estatística Hoje É uma triste Realidade De um agricultor Precisar Colher 80 sacas De trigo Para cobrir O custo De plantio Será que Não tem O que fazer Os nossos Governantes Não estão Pensando Nisso Em dar Condições Para os nossos Agricultores Que geram Renda Geram Emprego Mas Estamos vendo Um soja 133 reais Hoje 6 reais Em dois dias De queda E Estamos Vendo A nossa Classe Política A nível Federal Se Preocupando Em Vender Siglas Em Conseguir Colocar Um Ministro E se Vendendo Para outros Partidos Isso é Uma Vergonha Isso é Uma Vergonha A nossa Política Estamos Vendo Um Judiciário Nosso O STF Preocupado Somente Com o dia 8 de Janeiro O resto Não tem Mais Preocupação Para essa Gente É Só Com Isso Uma Vergonha Esse Escapa Preto Dando Exemplo Para a Nossa População Como é Que nós Vamos Incentivar Um Uma Jovem Ficar no Interior Se não tem Incentivo De governo Não tem Incentivo Sempre Trabalho No Vermelho A gente Tem que Vender Terra Os Pequenos Principalmente Para pagar Dívida Gente Perdendo A Terra Para Bancos E onde É que Estão Nossos Governos Aonde Estão Nossos Deputados Nossos Senadores Sem Vergonhas Eles Como já Disse Negociando Cargos E esquecendo Da população Por isso Que Eu digo Devia De existir Uma vez Por todas Ninguém Votar em Senador E Deputado Federal Mas Ninguém Mesmo Para eles Saber Que eles Estão Brincando Com o Povo Brasileiro Uma Gente Safada Que Não tem O mínimo De respeito Com aqueles Que sofrem Daqueles Que Andam Dia a dia Procurando Emprego Pai De família E chegando Em casa Dizer Que não Encontrou Para os Filhos Não conseguindo Dar para a Família Um sustento Plausível Que cada Cidadão Brasileiro Precisava Ter Estamos Envergonhados Nessa Situação E Ainda Ainda Falando Do Leite Nossos Produtores Estive Falando Com Produtor Que Faturou Há dois Meses 62 mil E O Mesmo Leite Que ele Produziu Ele Vai Só Receber Em torno De 32 mil Reais Esse mês Como é que Essa gente Vai trabalhar Como é que Nós vamos Incentivar Um jovem Ficar na Agricultura É muito Triste Mas Espero Que Deus Dê um Pouco De Iluminação De Nós conseguimos Perspectivas Pelo Mínimo Para as Pessoas Decentes Que ainda Estão E que Vivem Aqui Nesse País Porque De sem Vergonha Nós temos Cheio De Brasil E Para Cima É o Que Não Falta Também Eu quero Aqui Já Convidar A toda A população Para A Tradicional Festa Da Cachoeirinha Da Comunidade Evangélica No próximo Domingo Então Quero Convidar A todos Aí Pedir Para O secretário Obras Dar Uma Olhada E ajeitar Aí O terreno E a rua Aí Do senhor Valdemar Lill Aqui na cidade Ele Construiu Aí perto É Na frente Do dono Aí E Tem que Definir A largura Da estrada E E foi Retirado Muito Na Numa 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 Outra vez Muita Terra Lá E que faz Falta Agora Então Que dê uma Olhada E resolver Esse problema Do senhor Valdemar Lill Também Com urgência O cascalho Que está solto Lá Na Saibreira Que ele Quer cercar A mesma Também Pedir Para o secretário Para trocar Os tubos Da estrada Da linha Tijolo Entre as propriedades De Roquefardo E de Iristagmeyer Por maiores Lá Porque Realmente A estrada Ficou Comeu Todas As As Cabeceiras E só Ficou os tubos Lá Que são Muito Tem que ser De maior Quantidade Aí De Capacidade De água Também Pedir Para finalizar Para fazer Uma drenagem Uma vala No lado De cima Do campo Do esportivo De Jabuticaba Já visto Que Nos próximos Dias Vai reiniciar O campeonato De futebol De campo E Tem que ser Feito Com a draga Porque É uma drenagem Que tem no campo E trancou Na parte de cima E a retro A lança Não alcança Para retirar O material Então tem que ser a draga Para fazer isso Quero agradecer A todos Que nós Prestigiaram Desejaram Uma boa semana E até uma próxima Oportunidade Meu boa noite Concedo a palavra A vereadora Marlene Zimmermann Corro Boa noite a todos Estava ligado Boa noite a todos Quero cumprimentar O presidente Ricardo Assessor Marcos Demais Colegas Vereadores E Também O O Nosso Como é que é Gustavo Gustavo Da Diário E a todos Que nos acompanham Pelas redes sociais Nosso colega Vereador Hildo Cover Que nos Visita Hoje à noite Nosso município Atinge o nono lugar No índice municipal Da educação Do estado Entre os dez melhores Municípios Avaliando alunos De segundo Quinto E nono Anos Do ensino fundamental De 2022 Parabéns A administração Pública Comunidade Educativa Santos Anjos Professores Funcionários Alunos A SMEC CPM E a todos Envolvidos Também quero Parabenizar A todos Os Atletas Que participaram No décimo Sexto Piazito Regional De futsal Em especial A categoria Sub-11 Que conquistou O tricampeonato Do Piazito Regional Parabéns aos pais Pelo apoio A administração Pública Por investir Na escolinha Municipal Como sabemos Também Muitos municípios Do nosso estado Foram atingidos Pelas enchentes Durante os últimos dias E foi desenvolvida Pela prefeitura Municipal Com apoio Das secretarias Municipais E câmara De vereadores A arrecadação De doações Em prol Das famílias Atingidas Onde servidores Do município Organizaram Todo o material Doado E este E este Foi enviado Eu esqueci Eu citei Câmara de vereadores Nós também Ajudamos Com Quantos 50 fardos De água Que era o que Estava mais necessitado No momento Um dos Itens Mais necessitados Então Este material Todo arrecadado Foi enviado A passo Fundo Onde a defesa Civil De lá Fará Distribuição Aos municípios Atingidos E conversando Com pessoas Foi passado Que quem Transportou Essas doações Todas Foi o Schuster E Foram Enviadas Cinco toneladas De alimentos Roupas E móveis Isto é uma grande Quantidade A gente quer agradecer Então A todas as pessoas Que De alguma forma Ou outra Fez a sua contribuição E também A equipe De voluntários Que se deslocou Para a cidade De Roca Sales No dia 12 Foi dia 12 Dia 12 de setembro Para auxiliar Na limpeza Das casas E da cidade Então E para finalizar Quero deixar Um convite especial Para quem Puder Colaborar No jantar Beneficiente Para o nosso Ex-atleta Wagner Dos Santos Que participou De vários Campeonatos Nos times Do nosso município Wagner Para quem Não o conhece Sofreu um AVC E no momento Está se tratando Numa clínica Em paz Fundo Com várias Terapias Para recuperar Os movimentos E esta É particular E tem um custo Muito alto Esse jantar Será No salão Da comunidade De Maniador Baixo O cardápio Será galinhada No tacho Acompanhado Com saladas A partir Das 19h30 No próximo Sábado Dia 23 De setembro Teremos Fichas No valor De 20 reais Comigo Pelo Fone Fone 5499 924 9062 E também Com a Wanderleia 5499 6883 803 Também Deixamos Fichas No bar Do Lúcio Mertin E no restaurante E padaria Sabor Perfeito Com Andréia Até quinta-feira A reserva Ou Para adquirir As fichas Já quero aproveitar E agradecer A todos Que estão envolvidos Nesta organização Do jantar E também Pelas doações E sempre Costumo dizer É melhor ajudar Do que ser ajudado E agora Finalizando Também Quero parabenizar A todos Nós Gaúchos E feliz Dia do Gaúcho Onde a bravura E a tradição Caminham juntos Boa noite E ótima semana A todas Concedo a palavra Ao vereador André Barpe Boa noite Boa noite a todos Quero cumprimentar Para o presidente A vergonha Que está acontecendo O partido Está metido No meio Espero que Hoje Tinha uma reunião Muito importante Dentro do partido Espero que seja expulso O FUFUCA Acho que é Se não estou enganado Que assumiu O Ministério dos Esportes Isso foi Determinado Na convenção Aqui no Rio Grande do Sul Que quem Entrava No governo Do Lula Seria expulso Do partido Espero que seja Cumprida Essa ordem Quero também Fiz um levantamento Onde nós Gaúchos Somos de Como é que dizia De pelo duro mesmo Porque três anos Passamos com Com seca severa Aqui no nosso estado Onde Tivemos várias perdas De grãos Seja milho Seja soja Leite também Onde Tirei No Brasil agro Há cerca dos três anos Tivemos Um prejuízo De 35 milhões De toneladas De soja E milho Em quatro safras Isso é muito dinheiro Que circula Aqui no nosso estado Do Rio Grande do Sul Isso é muito dinheiro Que podia Cair aqui Nosso município Podia se investir Em N coisas Como a Silvana Estava falando primeiro Para nós Vamos ter uma Queda do ICMS Isso lhe percute sim Nas secas Passadas Que nós tivemos A FAMURS Desculpa A CNN Colocou Pelas secas De janeiro De 2020 A março De 2022 42 bilhões De reais Que não vai entrar Nos cofres Do nosso Rio Grande do Sul É muito dinheiro Infelizmente Não é nós Vereadores Não é nós É climático Não sei O que pode acontecer Mais Como esteve acontecendo As enchentes Há duas semanas Atrás Onde nós aqui Não sabíamos A proporção Que estava acontecendo O que aconteceu Lá das enchentes Lá em Lajeado Mussum Roca Salles Encantado E quando começou A aparecer Nas redes sociais Era de ficar muito triste Quero agradecer Também Todo mundo Que colaborou Aqui no Alboa Vista Vereadores População Secretários Prefeito Vice-prefeito Ajudar De uma forma Ou outra Em donativos Para ajudar Essas pessoas Carentas Pessoas Que estão lá Necessitando Que perderam tudo Eu acho que Ninguém de nós Quer perder isso aí Ninguém de nós Quer ver um amigo Um familiar perder Isso desse muito triste Eu estava assistindo Hoje o meu dia Hoje de manhã Não sei Um pai perdeu Dois filhos pequenos E até o momento Não encontrou Sua esposa Isso desse muito triste Né Eu acho que isso Não tem Órgão Não tem Coisa que Superma a tristeza dessas Por isso Parabéns Quem ajudou Né Doando donativos Para essas famílias Lá que necessitaram Muito Também quero dar os parabéns A SMEC Escola Santos Anjos Pelo nono lugar Do índice municipal De educação Do Rio Grande do Sul Parabéns As professoras Que estão lá Na frente Parabéns A Dayane Diretora Andréia Secretária Isso É orgulho Para nós Na Boa Vista Indiferente Quem está Hoje Governando o município Indiferente do partido Nós temos que sim Se orgulhar Na Boa Vista Muitos queriam estudar Aqui na Boa Vista Muitos Escutam ali fora De outros municípios Que a Boa Vista É uma referência No estudo Espero que nós Não Acabamos por aí Sempre temos que inovar Por isso Parabéns Mais uma vez A educação Na Boa Vista Também quero sim Dar os parabéns As escolinhas Aqui na Boa Vista Parabéns A Sub-11 Campeão Mais uma vez Trio campeonato Parabéns As outras categorias Não ficaram campeões Mas O importante é competir O importante é você estar lá Praticando um esporte Onde o esporte Tira As crianças De N Coisas Isso é importantíssimo Mais oficinas No CRAS Escolinhas Na Na escola Quanto mais você Usar a criança A criança imaginar Mais a criança vai crescer Vai tirar as crianças Lá de fora Da droga Porque hoje Muitas vezes O cara vê Crianças Se metendo Jovens Muitas vezes Abrindo a porta Sendo morto Não sabendo o porquê Nossas cidades vizinhas Aí vocês podem ver Que está acontecendo N coisas Espero que não aconteça Que não a Boa Vista Por isso Nós Vereadores Prefeitos Secretários Nós temos que ajudar Ajudar para não chegar Onde é que está chegando Nossos municípios vizinhos Também quero Já falei com o Neco Tem arquibancadas Lá no Grêmio Esportivo Shell Ainda Desde o Futebol 7 Peço que seja Tirada de lá E levada Para um lugar Seco E faça uma revisão Antes que seja Utilizada novamente Ficou muito tempo No sol E na chuva Por isso Peço isso também Sobre placas solares O sol anda cobrando Nós vereadores Nós somos fiscais Aqui nessa casa da Ativa Dentro do município Foi comprado placas solares Em 2021 E até o momento Não foram instaladas Não sei o que está vendo Eu acho que sim Tem que instalar Essas placas solares Olha quanta energia Que foi desperdiçada já Sem instalação Dessas placas solares Peço que seja Olhado Com urgência Isso Para ser instalado Quanto antes É um dinheiro lá Aplicado Que está parado É um dinheiro De todos nós De todos os munícipes Que podia estar Já funcionando Desde 2021 Sobre o reajuste Que nós pedimos aí Mais uma vez Do leite Muito importante Pelo que hoje O nosso produtor de leite Está passando Como o Nuri comentou Também já vi Vários produtores de leite A perda é muito grande Hoje Está ficando No setor leiteiro Só quem está estruturado Mas só está Está ficando no vermelho E não sei até onde Ele vai conseguir Dar a volta É muito triste Nós ver nossos governantes Só querer saber Importações 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 Nós estamos Nós estamos andando Para cima Segunda Venezuela Segunda Argentina Estamos andando De passos bem largos Bem largos E sobre 20 de setembro Dia do gaúcho Nós gaúchos Temos que orgulhar Nós gaúchos Somos os desbravadores Do nosso Brasil Vocês podem ver Que todo o estado Do nosso Brasil Tem um gaúcho lá Que foi lá Mato Grosso Principalmente Bahia Mato Grosso do Sul Pará Paraná Nós gaúchos Que fizemos o Brasil Andar E nós Muitas vezes Nós gaúchos Como o Nuri falou Lá de cima Nós somos O Escanteado Infelizmente Mas nós Não nos entregamos Jamais vamos nos entregar Quero convidar O pessoal também Para as finais Do salão Acontece dia 30 Se eu não estou enganado Venha e compareça Venha assistir Vai ser De ótima qualidade As finais Que eu estou vendo E venha tomar Cervejinha E torcer Para os times Me permite uma parte Só para a questão De registro Nobre vereador Eu vi Tramitando A nossa casa A respeito De brucellose Eu acompanhando A mídia Hoje de manhã A informação Quente Da rádio Sarandí Existem Vários Focos Em Sarandí Que foram Já detectados E comprovados Está Em um caso Sério Para nossos Nosso pessoal Ficar atento Também Porque está Muito próximo De nós Já em Sarandí Esse foco De brucellose Obrigado Parabéns Neuri Pela sua Colocação Mais uma vez E fica aí Né O nosso Nossa recomendação Para O pessoal Da agricultura Né Entrar Com as mãos Para Ajudar O nosso agricultor O que tinha para hoje Muito obrigado Ótima semana A todos Passamos Para a quarta fase Da sessão Explicações Pessoais Vereadores Que desejam Falar Possuem Um espaço De três minutos Presidente Por uma questão De ordem Também Para fins de registro Quando Do início Da sessão A gente faz A leitura Das correspondências Recebidas E das matérias A serem apreciadas Mas Entendo Que é importante Também Fazer a leitura Do ofício Que vai ser Encaminhado Para o Dyer Mencionando Então Também Assinatura De todos Os vereadores Que estiveram Presentes Com sua licença E autorização Farei a leitura Então Do ofício Ofício Número 100 Barra 2023 Da Câmara De Vereadores De Nova Boa Vista Nova Boa Vista 19 de setembro De 2023 Ao Excelentíssimo Senhor Luciano Faustino Da Silva Diretor Geraldo Dyer Assunto Realização De pintura No acesso Asfáltico Nova Boa Vista Rio Grande do Sul Prezado Senhor Ao saudá-lo Cordialmente Vimos por meio Deste Solicitar Os bons Préstimos De vossa Senhor No sentido De realizar Reparos Na sinalização Horizontal Pintura E vertical Placas No acesso Asfáltico Asfáltico Pela exposição Lênis na Câmara de Vereadores de Nova Boavista. Boa semana a todos!